Boa tarde, meu rei! Então é aí! A chuva chegou de novo, mas hoje vai ser bacana que eu vou colocar ali uma decoração na pousada. Vocês vão ver que decoração é essa. Muito bonita, quem fez foi minha sobrinha, eu comprei o material, ela pediu e ela fez. Foi tão bonito, meu rei, vocês vão ver a criatividade dela. É de Amanda, do canal Amanda Polatino. Ela tem um canal também e ela é extensivo. Vamos decorar a pousada, os boi, minha filha. Aí eu comprei o material, já tem uma decoração que ela fez. Vou mostrar a vocês e vai ter mais outras, mais outras, com um bocado de coisa que ela vai fazer. Aí vai chegar o material para continuar também fazendo as outras decorações. Na primeira vai ser essa. Hoje, como é quarta-feira, já são duas horas e quinze minutos da tarde. A chuva chegou. Chegou agora mesmo. Eu estava começando a chuvar para fazer isso e buscar a decoração. Aí começou agora a chuva. A chuva de verão, que é o que manda para a trovoada. Quando a chuva vem de cá, isso lá de cá é trovoada. Quando vem de cá, é o iverde que vem daqui, né? A gente pode vender cá, tem papai dizia. Quando vem de cá, vem forte. Que é trovoada, né? De verão, como vocês podem ver, que é ligeirinho. Estava quente, quente, quente aqui. O sol bacana mesmo. Desde ontem, né? Que estava quente. Mas rapidinho, já está chovendo. Hoje é ao vivo. A chuva vai ser ao vivo, que eu já já vou colocar no canal aí para vocês verem o vídeo. Eu vou demorar um pouquinho aí para buscar lá a decoração. Vai ter um show de bola, essa decoração do dia de hoje. Se o bicho se parece, o dia de hoje. Já para você ter um sino, o que é essa decoração. Valeu, Gê? Espera já que eu vou. Só esperar passar a chuvada. Não tem chuva, tem neve. Se tem neve, tem boneco de neve. É isso aí. O boneco de neve aqui, ó. Feito pela Amanda, minha sobrinha. Oi, pessoal. Feito aí, ó. Na moda. Vocês sabem, você veio olhar e mostrar de pertinho. É a coisa mais linda do mundo. É o início do começo da decoração agora. Foi a primeira decoração, né, tio? Começando pelo boneco de neve. Pelo boneco de neve que ela fez, olha, todo feito de copo descartado, né, Amanda? Tem o vídeo dela mostrando, vocês vão aprender. Vai estar no canal, gente, Amanda Colatinho. Quem quiser aprender a fazer esse bonequinho, pode dar uma passadinha lá que vai estar tudo passo a passo. Vocês vão ver que coisa chique é você ir fazendo, aprender, fazer o boneco de neve. Ele é feito, depois ela colocou um pisca-pisca dentro. Eu vou subir ali mais ainda pra mostrar pra vocês como é feito. Isso é uma das decorações. Vai ter outras decorações. Vocês vão acompanhar que a pousada vai ficar chique com a Amanda fazendo a decoração agora pelo Natal. Vai ter umas coisas que eu não vou nem dizer. Então, vocês ficarem só acompanhando. Acompanhando. No canal de Amanda aí, ó. Aí vai ser. No canal de Amanda é a fabricação das goias. Quando ela vir montar aqui, aí os vídeos é de antes. Mostrando. Mostrando aqui, ó, minha gente. Aqui essa base, aqui vocês sabem que era um aquário. O aquário tava aqui. Mas vai ter uma decoração também pra ir. Aí eu tirei daí, uma, porque o sol chegando e fica uns tantoszinhos a vender água, o lodo. Criar um lodozinho no rido. E é todo dia, em três dias tem que fazer limpeza nele. Aí eu disse, aí não dá certo não, esse negócio. Aí eu fui, modifiquei, vou mostrar onde é que ele botei lá aqui, ó. Só pra que anda. Aí tá aqui já dentro da pousada. Coloquei lá aqui, ó. Ficou lindo aqui. Ficou melhor, eu achei ele aí melhor, porque aí tá debaixo da telha, né? Ele não vai ficar cheio de luz, né Amanda? E a gente, quem quiser ver os bichinhos daqui, quem quiser saber do mesmo jeito, vai ver ele do lado de cá, né? É, vai mudar os dois lados. Todos os dois lados. Vai ter a visão dos dois lados. Vou fazer uma decoração pra ele, vou trazer uns peixinhos, botar mais uns plantas, uns pangastas aí. Umas capas, aí eu vou botando ele lá isso, né? Desde que não seja carnívoro, né? É. Eu coloquei um cara preto, eu não sabia, e comeu dois peixinhos que eu tinha comprado, que é o mais lindo do mundo. Ele era cheio de babatã. Era como se fossem as folhas, né? Era, mas quando eu não sabia, não entendo bem de aquário, mas agora tô ficando ligado. Eu não vou botar a máscara preta aqui dentro, não. E aqui, ó, mais outro, que vocês viram. Tá aqui meu ursinho, um panda. É um panda. É um boneco de neve. É um boneco de neve. Ele deu um piscas dentro agora nesse horário, tá claro, né, tia? É. A gente não tá avisando, eu não sei. A gente não tá dando bem, mas de noite eu vou tirar uma foto. E botar no Instagram. E ele botar no Instagram, ele a noite ver melhor. E na comunidade, se quiser também, né, tia, posta lá que vocês vão ver como vai ficar bem bonitinho, que ele dá vida, né? Com a luzinha. Ele ficou aí, ó, junto aqui já com a arara do meu amigo. E o estrelvão chegando. Do meu amigo Alexandre, do cantinho de Alexandre, os araras, tá tudo aqui fechando. Tá, amiga. Cada uma mais linda que a outra. E vai ter mais outras coisas mais bonitas, que vai chegar aí, né, amor? Vai ser só o começo, né, tia, depois a gente vê mais coisinhas. Cada vez a pousa vai ficar mais brilhosa, com a luz de Natal. É verdade. É verdade. Se você gostar da ideia da gente, né, tia? Tá, se malvindo. E vamos acompanhando, tia, se aproveita, dá um pulinho também. Vem lá, acompanha como fazer. E também se você quiser acompanhar e preparar um pra sua casa, já sabe como fazer. E barato. Custa quanto? Hoje, então, 10 reais ou menos. 10 reais você ter um boneco de neve na sua casa. Não é desse tamanho, gente? Não vale a pena a ideia? Não vale. Fica ligado. A Amanda é muito criativa e muito inteligente. No canal de Amanda com a Latina, aí você vai aprender como é que faz o boneco de neve com apenas 10 reais. Olha que massa. Você vai fazer... É bom, bonito e barato, né, não, tio? É bom, bonito e barato. Feito pela família com a Latina. É isso aí, gente. Estamos juntos. Sempre juntinho. Valeu, minha gente. E tudo com as roupas combinando aí hoje de hoje. É vermelhinho. É vermelhinho. A gente tem vermelhinho aqui. Tudo de vinho. O vermelhão o quê? O vermelhinho. É vinho com Natal também, né? É vinho. Tudo a ver com Natal. É a ver com Natal. A gente tá já no ritmo das festas de Natal. Vamos animar pro Natal. Que vai ser graças a Deus um dia bom, né? Aí tá aqui, mais um vídeo. Bacana, bonito. Chegando o velhinho da roça ali pra dar um like também dele. O velhinho tava se escondendo no estrovão. Eu fico na medida agora. Você tá mostrando a obra de arca, mandei feio aí? Foi. Ficou muito mesmo. Essa moda de arca aí, só quem sabe, ia fazer. É, mandei apenas 10 reais. Você já tem um boneco de neve na sua casa. Na sua casa, olha que preci. Compre mais um pisca-pisca por 3 real. Aí fica por 13 real. Aí é coisa. Esse é o pisca-chatinha, né? A gente só gastou os copos e os becheirinhos. É mais ou menos por aí o valor. Aí você hoje tá garantindo, gente. Valeu. Agora antes de terminar o vídeo, eu vou te dar um like, Mairaldo. Mas eu vou tomar banho na lagoa, que eu tô com saudade dessa lagoa. E como hoje tá de chuva? Hoje tá de chuva, chovendo. Água tá quente, que chupiu tanto hoje de manhã. Aí eu vou dar um mergulho. Eu não aguento não, se dá um mergulho na lagoa. Se joga, meu filho. Eu vou dar um alvizinho, minha gente. Hoje é quarta-feira. É dia de molho de peixe com cuscuz. E vamos lá, minha gente. Já, já. Continua. E vou pra cá de volta. Tô indo, tô indo pescar. Eu vou dar uma olhada nos copos. Se tiver, vou mostrar. Se não tiver, também vou dizer. Né? Até pro pessoal ficar leite, eu coloco a velha. Não mostra quando tá o peixe dentro, nem que tá fora, né? Aí eu vou ver se eu pego uns peixes ali. Aí... Aí já tem o copo aqui na beirada? Tem. Tem os copos aqui. Pois vamos lá pra você ver. Que eu gravo, né? Vai lá. Parguém aí, você. Terminou o alvo, hein? Também. É barriga, você é topado, hein? Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu amigão. Não vai entrar lá no alvo, não vai entrar com o peixe. Não vai entrar com o pato frio. Esse é o pato de pompom. Eu ganhei esse merecido. Ai, que bonitinho. Porque eu não sabia que eu ia ganhar um pato de pompom. Que fofinho. Foi assim, minha gente. Na certa, os patos aí tinham descendência, né? Que saiu esse... Esses patos, eu ia comprar um pato de pompom, o que Patrícia me indicou. Que isso! É de maribonda. Aí, quando eu cheguei, Aí, o menino disse que não tinha agora pato lá. Ah, tem pato pra vender. Aí, eu fui, deitei esses patos, ó. Desses patos. E nasceu esse pato aqui. Que tem o pomponzinho, ó. Ele. Ele é diferente. Você pode olhar. Ele é todo meio... O rabinho dele é levantado. É levantado. É um cruzamento de um pato daqui com outro pato daqui também. Aí, saiu assim, esse pato de pompom. Esse é todo meio diferente. Mas, não é isso que eu tô dizendo. Talvez tinha descendência, né? Os patos. É, descendência de pato. Aí, eu ganhei. Ganhei o pato de pompom. Pega, né? Você é vergonha. Tá bom, tá bom. Agora, eu vou dar um mergulho aqui. Eu vou olhar o posto daqui. Eu tenho dois covas aqui. Dois. Tem um aqui. E tem outro ali, ó. Tem dois covas aqui. Como choveu, Aí, eu acho que pode ter os peixes ter corrido, né? Pra fazer dos covas. Então, eu vou olhar. Bora levar ele e pular. Vou dar metade das rodas. Eu vou dar um pulinho aqui. Eu vou dar um pulinho aqui. Isso aqui tá bom. Eu vou dar um pulo. Eu vou botar o saco ali. Não, pula aqui. Pega. Eu tô menievoso. Oi. Oi. Eu tava menievoso, não tava, né? É isso aí, né? É? Olha onde é que eu tô escovando. Não sei não, tu mamãe. Tá tão ruim aqui. Agora tá quenta a água. Quero não. Não tá com a sua barriga. Quente pegando fogo. Eu também, hoje, foi muito quente. Foi sinal de quê? Chuva que chegou. As trovoadas. As trovoadas. Olha lá, aqui tem um cove. Tem esse cove. Tem que? Tem nada. Só muita força pega nada, não parece. Esse danado, tá ruim. Eu vou olhar o céu ali. E a água aqui tá quente. Pega um chão. Sinal de mais chuva. O que? Sinal de mais chuva. Será? É. Oxê. E onde é o fogo? Pelo ali. Zero. Zero, 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 zero. Não tem nada nisso. Se tiver, nos de lá. Cheira aqui, né? Se der uma chuva grande hoje ainda. Só sei que eles entram, né? É. Vamos olhar. Já, já eu mostro a vocês, minha gente. Aí, o resultado, viu? O resultado. O resultado, do, 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 da pecharia. Não, eu vou chover o bem. O que? O que? Eu vou mostrar aí. Tô aqui, mostrando aqui. Eita, peguei. Peguei. Olha, não peguei nada não no cobre. Só tinha um. Tinha um, um tilata. Mas na hora que eu pegava, ele tava furado. Fui-se embora. Olha, esse aqui. Ele nasceu com essa trufinha, tá vendo? Ele nasceu. Aí, ele é diferente. O rabo de eletrônica, ó. O nome dele é o Julito. Olha, vai lá. Olha o... Como é o nome? É de do galo? Jubileu. Jubileu, tá livre. Olha o Jubileu. Vermelho, né? Essa... E aí, foi isso, minha gente. Mostrando ali a criação ali, a... Como é que chama? Boneco de neve. O boneco de neve que a Amanda fez pra mim ali. Ela tá fazendo a decoração. Vai vir outras decorações, né? Como era já disse. E vai pra um par de coisa. E a gente aqui, junto ao meu lado, tem uma área. Esse é da Índia, não é? É. Esse é da Índia. É uma gavata. O que é que você é uma gavata? Não, é da Índia, minha. É da Índia, né? É. Olha o galinho da Índia. Um abraço pra todos vocês que... Se a gente tá lá na rede, né, barriguinha? E fica com Deus, que a gente fica com ele aqui na rede. Minha batatinha é tua. É tão gostosa, minha, que é cozinhada. É boa, filho. É boa demais, hein? É boa. Doce, que nem tá em tudo. 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 Doce, que nem tá em tudo.